Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da TV SB Notícias. Eu sou o Anderson Junck, aqui temporariamente substituindo o Nilson Araújo. Fiquei conosco nessa edição de terça-feira, dia 11 de agosto de 2020. Para entrar em contato conosco, mandar suas reclamações e sugestões, o WhatsApp está aparecendo agora no seu vídeo. E começando aqui com as notícias dessa terça-feira, morreu hoje, dia 10, aos 77 anos, o radialista Paulo Edson, conhecido como A Voz do Rádio. Ele estava internado na Santa Casa de Piracicaba e sofreu um infarto. O corpo foi velado no velório Memorial Bom Jesus, em São Pedro, e cremado às 3 horas da tarde no crematório de Piracicaba. Paulo Edson trabalhou em diversos veículos de comunicação, entre eles a Rádio Tupi, Rádio Bandeirantes Record, TV Band. Fez carreira no rádio e no jornalismo esportivo. Com passagens nos anos de 2003, 2005, 2007 e 2008, o radialista trabalhou na Rádio Brasil AM 690, aqui em Santa Bárbara do Oeste, e foi aí também um membro desta equipe. Um casal e um pedestre ficaram feridos em um acidente na noite de segunda-feira, na rodovia Anhanguera, em Americana, por volta das 22 horas, na alça de acesso do quilômetro 125, no sentido capital. Um homem de 30 anos, morador do São Vito, tentou atravessar a pista. Foi atingido por uma motocicleta IBR 150 cilindradas de Nova Odessa, que era ocupada por um rapaz de 22 anos e sua esposa de 36 moradores da Praia Azul. Após o impacto, o pedestre sofreu graves ferimentos e foi aí resgatado pelo resgate da concessionária da estrada para Santa Casa de Limeira e permaneceu hospitalizado. Já o casal foi encaminhado pelo corpo de bombeiros para o hospital municipal e também ficou internado. Seguindo aqui, um corpo foi encontrado em decomposição na manhã do domingo, dia 9, no Rio Piracicaba, próximo à empresa Suzano, na cidade de Americana. Foi identificado como sendo o corpo de Alice Garrefa, de 25 anos. A vítima era transexual e morava em Sertãozinho. Ela trabalhava como maquiadora e desapareceu na noite do último dia 3. De acordo com familiares, Alice tinha um relacionamento com um homem que morava em Florianópolis, Santa Catarina e chegou a ser ameaçada de morte por ele. Segundo o boletim de ocorrência, registrado no dia 4, o suposto companheiro teria ligado para a maquiadora na noite do dia 3 de agosto, se passando por outra pessoa e usando um outro número de celular. O convite para se encontrar em um motel em Ribeirão Preto. A vítima aceitou e ficou cerca de 10 minutos com o homem dentro do estabelecimento. Após o encontro, eles saíram em um Fiat Toro, mas Alice desapareceu. O cadáver foi localizado com as mãos para trás. O crime está sendo investigado pela polícia. E uma última notícia aqui, o prefeito de Americana, Omar Najar, divulgou no começo da noite de ontem, dia 10, a liberação de cultos e missas com algumas restrições. O chefe do executivo gravou um vídeo que você terá acesso agora. Boa tarde, amigos aqui de Americana. Nós estivemos aí reunidos com o nosso comitê da pandemia e achamos por bem e seguindo as normas também, com maior rigidez possível, que esse pessoal que esteve aqui, pastores e a Igreja Católica também, a gente achou por bem liberar a abertura com 40% de capacidade, cuidando, por exemplo, de assentos marcados, distanciamento entre as pessoas, que é importante, e funcionamento de 6 horas diárias das igrejas. Máscara obrigatória, uso no culto, e álcool gel e aferição de temperatura. As medidas de asepsia em geral. Então, eu fico feliz em poder transmitir isso para a nossa cidade, aos pastores e à Igreja Católica também, que nós estamos, então, abrindo essa decisão que foi discutida com os técnicos aqui do nosso comitê e seguindo os métodos que é possível evitar o quanto mais essa pandemia. Vocês, então, por favor, com a máxima cautela na abertura das igrejas. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Essa foi mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. Um forte abraço para você e até mais!